É fácil definir Life is Strange como uma simples mistura entre Walking Dead da Telltale e viagens no tempo. No entanto, é igualmente injusto reduzi-lo apenas a isso, porque Life is Strange é muito mais do que essa simples som das partes. É verdade que usa o template dos jogos da Telltale, no entanto usa essa base para contar uma história genuinamente pecante, emocional e expande-se com um gameplay, um gameplay interessante, que é algo que a Telltale não se pode levar. Muito desse gameplay é inspirado pelo anterior jogo do pessoal da Don't Knot, que é o Remember Me. A maior parte desse jogo eram curtas sequências onde entrávamos na memória de pessoas para alterar o tempo e assim a sua realidade. A diferença aqui é que essa mecânica é elevada para todo o jogo, portanto as repercussões são globais dentro da narrativa. Para concluir, o que podemos esperar de Life is Strange? Há excelentes personagens, memoráveis, uma ótima história que não tem medo de abordar temas complicados e, sinceramente, muitos sentimentos. Não tenho problemas em admitir que chorei no final, foi uma viagem muito pecante, que, para mim, honestamente, é um dos melhores jogos do ano, se não mesmo o melhor. E seria, para mim, o jogo do ano se não tivesse saído Witcher 3, que, portanto, é outra história. Portanto, sai daqui com um recomendado, recomendadíssimo.